Juntando aquela água lá na caixa d'água, depois ele estoura aquilo, né? Toda essa relação da água, da água fluindo, dessa coisa toda, pra mim também é bem especial. São dois pontos que eu queria trazer, assim, essa questão do líquido da água, do elemento da água, como algo fluido, como o próprio amor, e também a bicicleta, essa coisa de estar sempre caminhando e dando voltas. E eu queria convidar vocês também pra mandarem um vídeo pra gente, pra gente postar aqui nos comentários com os links, que vocês podem subir os vídeos aí no próprio PROAR, da Escola Animada, vocês podem mandar os vídeos de vocês, contando o que vocês lembram, o que motivam vocês, pra gente ir trocando essa ideia das exipções educativas, né? Daquele debate, a gente poder relembrar um pouco as coisas. Um abraço, até já!